E olha, o Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo e para garantir toda essa eficiência reprodutiva, além do melhoramento genético, várias ferramentas estão surgindo para garantir uma maior eficiência e uma delas é a ultrassonografia Doppler. Entenda mais sobre esse tipo de ultrassom que permite avaliar melhor a função vascular na entrevista do Bom Dia. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios um médico veterinário e doutor em reprodução animal, Guilherme Pugliese. Bom dia, Guilherme, você que também veio para o terceiro simpósio Repronutri, palestra foi ontem. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. A gente está aí desde ontem, né, para o Repronutri, como você falou, e é uma satisfação estar aqui e obrigado pela oportunidade para a gente estar conversando. Bom, então vamos explicar, tem muito pecuarista de norte e sul do país sintonizado, vamos explicar então como funciona a ultrassonografia Doppler e de que maneira essa aplicação de ultrassonografia pode ser utilizada, Guilherme? Legal. A ultrassonografia Doppler é um método de avaliação um pouquinho diferente do ultrassom que a gente tem convencional, né? Como você já antecipou um pouquinho, ele dá uma ideia da dinâmica vascular, né, das estruturas que a gente vai avaliar. É um método que já tem há muito tempo, na verdade, em termos de pesquisa, que já foi desenvolvido e nos últimos anos ele tem ganhado um pouco mais de importância, né, em relação à aplicabilidade desse método dentro de programas reprodutivos. Então a gente tem trabalhos desde o final da década de 90, já trabalhando para avaliar tanto o útero e o ovário de fêmeas bovinas, né, para a gente entender um pouquinho do que acontece na dinâmica vascular. E a dinâmica vascular, ela me dá uma ideia da funcionalidade das estruturas que estão sendo ali avaliadas. É isso que eu ia te perguntar. Quais são as vantagens em utilizar esse tipo de ultrassonografia, Dr. Guilherme? Correto. A grande vantagem, né, quando a gente faz uma avaliação ultrassonográfica do modo convencional, né, que a gente fala o modo B, né, que é uma escala de cinza, uma imagem, né, que aparece apenas, né, de uma escala preto para o branco, você consegue ver o tamanho das estruturas, ter uma ideia de como que elas estão morfologicamente, mas você não sabe realmente se ela tem uma, está funcional, né. Então o dople, ele permite, né, avaliar essa dinâmica vascular, aí toda a estrutura que ela está... E com isso consegue se evitar o quê, por exemplo? É, você consegue, no caso que a gente tem utilizado e tem recomendado, né, é para a gente, teria duas estratégias, duas maneiras, né, a gente fazer um diagnóstico precoce da gestação, tá, avaliando uma dessas estruturas, a funcionalidade dela, que seria o corpo lúteo, lá no ovário da vaca. Então a diferença dela para o convencional é que eu consigo ter certeza que aquela estrutura está funcional ou não, e ela só continua, permanece funcional se a fêmea estiver gestante, né, então isso me dá uma garantia maior do que em relação ao outro ultrasson convencional. E a outra estratégia que a gente tem utilizado é também para avaliar essa mesma estrutura, o corpo lúteo, lá no ovário, para... em receptoras de embriões, tá. Então a gente conseguiria ter uma melhor seleção desses animais. Então essa é a vantagem, o que a gente tem tentado utilizar o dople aí dentro dos programas reprodutivos. Mas se tem vantagem, já me vê por outro lado, desvantagem. E na ultrassonografia dople também tem isso? Algumas situações desfavoráveis, por exemplo? É, eu coloco assim, na verdade, a grande vantagem que a gente já comentou aqui seria em relação a ter uma certeza maior, né, com isso a gente consegue fazer um diagnóstico mais cedo, mas a gente tem limitantes, né, eu prefiro colocar um pouco mais... Limitantes. Como os limitantes da técnica. Então a gente tem alguns pontos. Primeiro, né, a gente precisa, lógico, de uma mão de obra especializada para fazer nessa avaliação. Então o médico veterinário, ele tem que ter já uma experiência prévia com a ultrasson convencional e fazer um treinamento em relação ao uso do dople, tá, para saber utilizar bem o equipamento. O segundo é que é um equipamento que atualmente ainda ele está 3 a 4 vezes o valor do equipamento convencional. Então a gente não pode... Não é acessível ainda, né, doutor Guilherme? Isso, ele tem, como se diz, nichos específicos para ele ser utilizado, né, e é isso que acho que a gente tem que destacar mais, né. A gente está falando de uma biotécnica que está lá na ponta, né, e a gente está num cenário ainda que a gente tem em torno de 14% apenas das fêmeas inseminadas artificialmente no Brasil. A gente não pode esquecer isso, né. A gente tem outras biotécnicas, outras coisas que a gente tem que se preocupar, né, às vezes inicialmente, para a gente poder, às vezes, chegar nesse nível de utilização. E, então, assim, seria talvez os dois principais limitantes e o outro é que a gente tem uma questão de calendário, né, de quem está fazendo essas avaliações, um pouco mais rígido, tá, em termos de utilização dessa tecnologia, né, do ultrassom dopla para o diagnóstico de gestação. A gente tenta fazer isso entre 20 e 22 dias após a inseminação artificial, tá, então fica um pouco... Passando disso já não é mais... Não, a gente pode até fazer, não tem problema, só que, como a gente faz tradicionalmente, seria com 30 dias, quando a gente está adiando um pouquinho mais, você está muito próximo do método convencional. Então, você acaba não tendo mais o ganho, né, que esse equipamento está trazendo, que é a precocidade na avaliação e ter uma maior acurácia, né, de saber se essa estrutura, ela está funcional. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Repronutra, que começou ontem, desde 8 horas da manhã, inclusive o professor Matheus Paranhas esteve aqui conosco, falando sobre bem-estar animal, e a sua palestra também foi ontem? Isso, foi ontem à tarde. Conta um pouquinho para a gente, foram mais de 800 pessoas, doutor Guilherme. Isso mesmo, foi muito gratificante, né, ver esse número de pessoas presentes, né, realmente o auditório estava bem cheio, e o interessante é que tinha pessoas de diversas áreas, né, tinha cientistas, tinha pessoal do campo, né, produtores, técnicos, e isso gerou uma discussão muito saudável, né, a gente está falando de uma biotécnica reprodutiva, né, dentro de um protocolo de ressincronização do cio, inseminação mais cedo, né, então isso é importante para discutir com essas pessoas, né, a gente está trazendo uma estratégia nova, uma coisa inovadora, mas é importante a gente estar sempre discutindo com quem está lá no campo para ver como que essa técnica vai ser aplicada, né, vai ter uma boa aplicação com as pessoas realmente que já estão utilizando a IATF, a inseminação e programas de ressincronização. Olha, muito legal a gente poder entender essas tecnologias de ponta que começam agora a ser, já existem, mas agora que começam a ser mais disseminadas em todos os cantos do país, a Repronutri sendo responsável, então, por trazer essas novas tecnologias e informações a respeito da reprodução animal. Muito obrigada, conversei com o Guilherme Pugliese, ele que é médico veterinário e também doutor em reprodução animal, com dois pós-doutorados também. Muito obrigada, viu, Guilherme? Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, a gente... Você é de onde mesmo? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Franca, mas atualmente eu moro em Pirassununga, né, trabalho lá na USP, em Pirassununga, com um projeto de pesquisa, mas venho sempre aqui para o Estado, né, para o Mato Grosso do Sul, a gente já desenvolveu vários trabalhos aqui e a gente que está lá no ambiente acadêmico, científico, a gente tem que estar cada vez mais exposto realmente para a gente também, né, não só trazer informação, mas pegar também demandas, entender um pouco o que precisa ser desenvolvido lá na academia. Muito obrigada, Guilherme Pugliese. Obrigada, Guilherme.